Fala turma, beleza? Fala galera, beleza? Olha, encontrei uma questão dissertativa de prova anterior para o cargo de assistente administrativo 2, concurso público da Unesp. É uma dúvida recorrente daquela candidata, daquele candidato, no concurso público da Unesp. Querem saber como a Fundação Unesp, conhecida como Banca Unesp, cobra esta tal de questão dissertativa? Como responder? Vamos fazer um exercício juntos? Leia, imagine a prova dissertativa. Serve um pouquinho para o caso do cargo seu pedir uma redação. Mas aqui trataremos da questão dissertativa. Leia o enunciado. Vamos responder juntos? Olha que legal. Trouxe aqui. Então vamos começar a resposta. Considerando o disposto no Regimento Geral da Unesp, discorra objetivamente sobre o Instituto da Matrícula na Universidade. Perceba, é para escrever de forma objetiva, clara, direta, sem lenga-lenga. Vamos lá. A matrícula na Unesp, com cuidado, com calma, não temos pressa. A matrícula na Unesp é feita por disciplinas ou conjunto de disciplinas. Respeitado por limite mínimo de 3 por período letivo. Pronto. Aí diz sobre disciplinas, porque fala ali, explicando como ela deve ser feita. Falamos, abordando os conceitos de disciplinas pré-requisito e cor-requisito. Você pode começar assim, olha. Há disciplinas pré-requisitos, as quais são as que precisam, a questão, a questão, a questão. A gente vai dar o básico de ar. A gente vai dar o básico de indignação pré-requisito. A gente vai dar o básico de indignação pré-requisito. Tá vendo? Escrevo com as minhas palavras. Importante o conceito estar certo. É isso que o corretor vai cobrar de você. Não é pra escrever ao pé da letra ipsis litris do que está no regimento. Continuemos. Opa, não está aparecendo na tela. Vamos lá. Tá bom, galera. De repente, não está de acordo certinho com o que está no regimento, mas o conceito é esse. E de repente, nesta questão, eu não conseguiria a nota máxima. Mas esse não é o meu objetivo. Já estou concursado. Estou aqui para ajudar você. Tá bom? Vejamos o que pede ainda. E como são disciplinas e como são disciplinados o trancamento e o cancelamento de matrícula. E aí Vamos lá. E agora sobre o cancelamento. Vamos lá. E agora sobre o cancelamento. E agora sobre o cancelamento. Eu falei, a matrícula na UNESP é feita por disciplinas ou conjunto de disciplinas respeitado o limite mínimo de três disciplinas por período letivo. Explicando como deve ser feita, está aqui. E agora sobre o cancelamento. Pré-requisito e co-requisito é aquela disciplina em que um aluno precisa ser aprovado para que no período letivo seguinte ele possa se matricular em outra disciplina que dependa da aprovação dessa disciplina pré-requisito. Entendeu? E co-requisito são disciplinas que precisam ser, cujas matrículas precisam ser feitas ao mesmo tempo. Disciplina A só pode ser cursada, ou seja, o aluno se matricula nela, se ele também se matricular na disciplina B. A e B, portanto, nesse exemplo, são disciplinas co-requisitos. Eu gosto de dizer co-requisitos de co-de colega, co-de companheiro, co-de correspondente, co-de correlato, co-de concomitante ao mesmo tempo. Beleza? Falei sobre o trancamento de matrícula, que consiste na desistência do aluno na matrícula em uma ou mais disciplinas, e aí ele precisa respeitar aquele limite mínimo também de três disciplinas. Ele tranca. Ele cursava cinco disciplinas. Ele pode trancar uma, ele pode trancar duas matrículas em duas disciplinas das cinco, porque ele precisa permanecer matriculado em pelo menos três, para respeitar o que dissemos no começo aqui, ó, tá bom? Para ter no mínimo três disciplinas no período letivo. E falei sobre o cancelamento da matrícula, mas sobre o trancamento, ainda falei que o trancamento não é concedido no primeiro período letivo. Aqui talvez eu tenha exorbitado. Não foi isso que pediu a questão, mas também não errei. E o cancelamento da matrícula no curso vai acontecer quando o aluno não tem mais a possibilidade de integralizar o seu curso de graduação no prazo máximo fixado ou estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação. Ufa! Até falta de área. Mas o que não faltou aqui é vontade de acertar a questão. Imagine que você é o corretor da prova dissertativa do concurso público da Unesp. Coloque nos comentários. Para esta questão, é uma das duas questões da prova dissertativa. Se vale de 0 a 10 para esta questão, que nota você me concederia? Pode ser sincero, galera. Valeu? Não é para dar a nota 10 porque o vídeo foi massa, foi legal. Não. Para a resolução desta questão que fiz aqui ao vivo e em cores, que nota você me fornece? Avalie-me, por favor. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.